Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao curso Física para o Enem, Calô. Esta é a aula introdutória. Não esquece de inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Eu me chamo Grace Silva, atualmente sou mestrando em Ciências Físicas Aplicadas com ênfase em Físico da Atmosfera. Sou licenciada em Física pela Universidade Estadual do Ceará, dou aulas de Física e Matemática, tenho experiência em cursinho pré-vestibular e me considero autodidata e proativa. No curso Física para o Enem, Calô, nós temos como objetivos apresentar a vocês os fenômenos relacionados à energia térmica em trânsito, calor, bem como a variação de temperatura ou a mudança de estado físico provocada pelo calor. O curso irá explorar também os processos de transmissão de calor e suas aplicações. O público-alvo são estudantes de ensino médio e pré-vestibular. Ao final do curso, nós esperamos que você seja capaz de distinguir conceitualmente calor de temperatura, prever os efeitos de uma troca de calor, analisar as aplicações práticas das transmissões de calor observáveis diariamente e distinguir também os processos envolvidos. Esse curso está dividido em oito aulas, mais uma aula introdutória, que é a que você está assistindo e que tem como objetivo fazer uma apresentação e uma visão geral do curso. Em seguida, nós teremos a aula 1, que abordará a energia térmica em trânsito. A gente vai ver a teoria do calórico, o conceito de calor e a unidade de calor. Na aula 2, abordaremos condução térmica, onde a gente vai ver condução térmica e lei de Fourier. Na aula 3, abordaremos convecção térmica. Então, a gente vai ver convecção térmica e o fenômeno da inversão térmica. Na aula 4, a gente vai abordar irradiação térmica. Então, a gente vai estudar a irradiação térmica, o aquecimento da água por energia solar e também a aplicação da irradiação na garrafa térmica. Na aula 5, abordaremos trocas de calor parte 1. A gente vai ver capacidade térmica e calor específico. Na aula 6, a gente vai dar continuidade à aula 5. Então, veremos trocas de calor parte 2. E a gente vai ver calor sensível, calor latente e o princípio geral das trocas de calor. Na aula 7, nós resolveremos questões do Enem. E na aula 8, a gente vai responder a sessão do Você Sabe Por Quê? Onde a gente aborda curiosidades do dia a dia e tenta responder essas perguntas utilizando o conteúdo que foi abordado durante todo o curso. Vamos começar?